Um grande jogo pra quem curte futebol, rivalidade pulsando! Quem vence, quem perde, já já! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine! Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro! Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela! Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba! Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal! Pra você, o time que começa jogando hoje, o esquema tático é o 5-4-1! Como dizem os ingleses, Park the Bus vão estacionar o ônibus dentro do gol, Caio! O Mourinho adorava jogar desse jeito, bota todo mundo com a bunda lá atrás e joga por uma bola no contra-ataque! Escalação confirmada, na tela! O time tá armado no 5-4-1! É definido! E a arbitragem para a partida! Um momento de tensão preocupa a lesão! O que é legal ver essa imagem! É pra quem achava que ia passar batido, olha só! Veio o cartão amarelo! Substituição pra oxigenar o time! Bola ao chão pra reiniciar a partida! Manda na área, sem olhar, no vazio, pra ninguém! Sem perigo do cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro! Dividiu bem, perdeu a bola! Domingues! Intervenção pra salvar na área de defesa! Todo mundo lá atrás! Atrás defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Usa o corpo como se fosse escudo. É escanteio, teve desvio antes de sair. Bateu por cima na área e a cabeçada vai por cima do gol, com perigo. Chegou bem no lance, saiu por pouco, raspando o travessão. A posse de bola muda de lado. Foi dada a lei da vantagem, segue o ataque, vamos para o jogo. Avança com opção por ali. A galera pede, atenção, dá para bater. Desarmado no lance. Bom, desarme na hora certa, afasta o perigo. Pode fazer para desempatar. Boa defesa, não deixa entrar. Linha de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo, olha lá, tudo igual. Atenção, escanteio na área. É mais um escanteio para bater. Atenção, escanteio na área. A posse da bola muda de lado. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Daí, o apito final. Final do primeiro tempo tem toda a segunda etapa por vir. Tudo pronto. Volley, jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Tira, sem falta. Descem, ganham o campo. Desarma limpo na área. Desarma limpo na área. Domingues. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Cartão amarelo caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. O jogo está parado. Vem a alteração. Ortiz. É para fazer. Gol! Para meter fogo no Clássico. Gol fora. Placar aberto. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. E o técnico fica visivelmente irritado. Agora o time está perdendo. Precisa reagir rápido. Finalmente placar aberto no segundo tempo. 1 a 0. Ortiz. Está no campo inimigo. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Ele protege. Vai levando. Bola alçada para quem? Tranquila a defesa. Vilani, os números não mentem. Foram muito poucas finalizações do time até aqui. A desvantagem no placar não é grande. Mas eles têm que se esforçar mais na hora da criação de jogadas. Se quiserem buscar uma reação. É só fazer. Linda a defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio. Está na área. Alivia a defesa. Afasta dali. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. E eles descem para o ataque. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Se tem campo, ele carrega. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Pula, sai do chão. Com muita festa. Virou o caldeirão. Caio, torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar. Vilani, a gente já está no final do jogo. Mas a torcida sabe que dá tempo. Carimba, defesa. Falta pouco para o jogo acabar. Um gol nesse escanteio garante de vez a vitória. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Atenção, cobrou. Joga na área. Belo desarme preciso sem falta. Bola enfiada para correr. Sobe a bandeira. Impedimento bem marcado. Esconde a bola. Protege. Atenção, cobrou. Na existência, a última bola do jogo. Avança, conduz. Uma boa. Termina o jogo. Para lamentar demais a derrota, lamber as feridas. Que resultado em casa e no Clássico. Placar apertado que deixa a derrota ainda mais amarga. Vilani, claramente o time podia ter somado pelo menos um pontinho aqui. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. Deci o casal. Perdez! 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 Obrigado.